Foram 48 anos fora de uma sala de aula. Quando eu estava jovem, a prioridade era trabalhar para se sustentar. Comecei a trabalhar e nesse ente do trabalho e a escola veio o casamento. Veio os filhos, a esposa, filho, e aí continuei trabalhando e não deu mais para voltar para a escola. Até que Evan decidiu que era tempo de recomeçar. Ao mudar com a família para João Pessoa, virou vizinho de uma escola que oferecia educação de jovens e adultos. Nela, concluiu o ensino médio e agora passou na Federal da Paraíba. Aos 62 anos de idade, é calouro do curso de Engenharia de Energias Renováveis. É muito gratificante a volta da escola, a volta das aulas. É uma coisa fantástica. Eu estou muito radiante, estou muito feliz. A superação do analfabetismo ainda é um desafio para o país. De acordo com o Censo de 2022, 7% dos brasileiros com 15 anos ou mais de idade não sabem ler nem escrever. São 11 milhões e 400 mil pessoas para quem simples letras no papel são um grande enigma. Os números do analfabetismo revelam também a desigualdade no país. A taxa de pessoas não alfabetizadas, pretas e pardas, é mais que o dobro das pessoas brancas. 68 milhões de brasileiros com 18 anos ou mais não concluíram a educação básica. E desses, 60% são negros. 57 milhões estão nas cidades, 15 milhões no campo. Entre as pessoas privadas de liberdade, 81% não concluíram a educação básica. Dos 5.570 municípios brasileiros, 1.009 não ofertam a EJA. Para mudar essa história, foi lançado o Pacto pela Superação do Analfabetismo. Ao todo, serão investidos 4 bilhões de reais em diferentes ações, como o programa Dinheiro Direto na Escola e a oferta de 3 milhões e 300 mil novas vagas na EJA. O analfabetismo no Brasil é uma chaga. Nós não podemos mais conviver com um terço da nossa população sem ter concluído o ensino fundamental. Nós não podemos conviver com essa chaga de 11 milhões de brasileiros e brasileiras não alfabetizados. Nós não podemos conviver, sorriso, com mais de 700 mil jovens que não são alfabetizados. Esse é um desafio da nossa geração. O Pacto tem 12 programas e ações. Entre eles, está a oferta do Pé de Meia a 135 mil alunos do Ensino Médio da EJA. Outra medida é a retomada do Programa Brasil Alfabetizado, que oferecerá 60 mil bolsas para educadores populares e 900 mil vagas para jovens, adultos e idosos. No Pacto pela Superação do Analfabetismo, também está a integração da EJA à educação profissional e tecnológica, a formação de gestores e professores e a retomada do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o Projovem Urbano e Campo, que deve alcançar 100 mil estudantes até 2026. Os alunos da EJA vão receber livros didáticos a partir do ano que vem. E a medalha Paulo Freire vai reconhecer as iniciativas que se destacarem na superação do analfabetismo. Nós temos que implementar nesse país uma cultura de indignação em relação a esses números de alfabetização no nosso país. É inaceitável, repito, é inaceitável um país tão desigual como esse país, as pessoas não compreenderem a importância de acabarmos com o analfabetismo nesse país e garantirmos que todos tenham o direito de ler e escrever nesse país.